Giro rápido de notícias do Mundo Militar A Força Aérea da Croácia se tornou mais um operador do caça francês Dassault Rafale. O país dos Balcãs recebeu esta semana o primeiro de 12 jatos encomendados em menos de dois anos após a assinatura do contrato. A Avebras recebeu a delegação do IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço da FAB, com o objetivo de reafirmar o desejo da FAB em colaborar no desenvolvimento do míssel de cruzeiro Arsolo, Micla. A Marinha do Brasil encerrou em Fortaleza o exercício Deportex, que teve como objetivo adestrar unidades de marinheiros e de fuzileiros navais para defender o porto de Fortaleza contra uma ocupação militar ou bloqueio naval inimigo em um contexto de guerra. Um drone operado por forças da Turquia foi abatido por um avião de caça F-16 Fighting Falcon da Força Aérea dos Estados Unidos sobre a Síria, quando se aproximava de tropas estadunidenses. Um oficial norte-americano afirmou à Associated Press que o drone estava carregando armamentos. Ele ainda relatou que os militares dos Estados Unidos tentaram contato com os turcos uma dúzia de vezes antes de ordenarem a derrubada do drone perto de sua base militar. A Comissão do Exército Brasileiro em Washington, Estados Unidos, abriu uma licitação para a aquisição de 200 metralhadoras pesadas M2HB QCE de calibre .50 para equiparem as torres de armas RIMAX e PLAT dos blindados Guarani. Um ataque do Hamas deixou ao menos 22 israelenses mortos. Dezenas de paramilitares do Hamas atravessaram a fronteira utilizando caminhonetes e atacaram a população israelense durante uma grande salva de foguetes pesados lançados da faixa de Gaza, governado pelo Hamas, contra o território de Israel. O Exército Brasileiro e o Comando Sul dos Estados Unidos assinaram um acordo para o desenvolvimento conjunto de munições de alcance estendido para sistemas de morteiros de 120 milímetros. Militares brasileiros do Centro de Doutrina do Exército estiveram em Paris em visita ao órgão equivalente do Exército Francês. O objetivo foi trocar conhecimentos sobre planejamento, metodologia e práticas que têm sido aplicadas nos campos de batalha, com especial atenção às lições aprendidas no conflito da Ucrânia. O Exército Brasileiro e a INBEL realizaram testes satisfatórios no CAEX em Rio de Janeiro de munições de 105 milímetros de alto poder explosivo, de treinamento e traçantes produzidas pela estatal brasileira em Juiz de Fora. O teste confirma a autonomia brasileira em produzir munições de 105 milímetros para seus carros de combate Leopard 1 e M60 Patton. Os Estados Unidos liberou a venda para a Espanha do sistema Patriot. Os espanhóis irão receber 24 veículos lançadores, 4 radares, mais veículos de apoio e 54 mísseis por 2,8 bilhões de dólares. O 23º Esquadrão de Cavalaria de Selva de Tucuruí, Pará, recebeu os primeiros blindados Guarani equipados com kits de transporte de munições e morteiro de 81 milímetros. Os kits são produzidos pelo AGR no Rio de Janeiro. O Programa de Recolocação Profissional do Corpo de Fuzileiros Navais concluiu, nesta sexta-feira, a primeira turma do curso de formação de vigilantes, oferecido a 20 cabos e soldados reservistas do Corpo de Fuzileiros Navais, e também a militares que estão em processo de licenciamento para irem à reserva não remunerada. A Força Aeroespacial Russa tem empregado uma nova estratégia para confundir os operadores de drones ucranianos. Os russos estão pintando ilustrações de aviões bombardeiros no solo para que os drones ucranianos ataquem os falsos bombardeiros e acabem preservando os verdadeiros. O governo da Austrália aprovou o envio para a Ucrânia de 10 sistemas antidrones Slinger. O Slinger é composto por um radar de busca, um sistema ótico e um canhão de 30 milímetros Bushmaster M230LF. O alcance seria de 800 metros. As principais presas seriam drones de até 400 quilos, sendo possível rastrear alvos mesmo em áreas urbanas. A promessa é de que o abate de um drone pode custar entre 100 e 1000 dólares, valores bem abaixo dos registrados por mísseis, com custos superiores a 1 milhão de dólares. Tendo em vista recuperar a sua capacidade de guerra submarina, a Marinha da Argentina avalia comprar um dos submarinos usados da classe Tupi, recém passados para a reserva pela Marinha do Brasil. De acordo com o Reino Unido, 55 marinheiros chineses teriam morrido sem oxigênio a bordo de um submarino nuclear no Mar Amarelo, após o submarino chinês ter entrado por engano em uma suposta armadilha chinesa preparada para pegar navios nucleares norte-americanos. Marinha do Brasil finalmente deu início à parte industrial da linha de produção de construção do seu submarino nuclear. Foi realizada no estaleiro ICN em Itaguaí, Rio de Janeiro, a cerimônia de corte da primeira chapa da sessão de qualificação do futuro submarino nuclear brasileiro. É isso aí, combatentes! Comenta aqui embaixo quais foram as notícias mais relevantes da semana e o hope de hoje vai para o combatente Dom Pedro. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!